Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee do canal Crimes Verdadeiros e hoje eu tô aqui no canal Fatos Reais pra lembrar com vocês a história de um bandido brasileiro que se tornou famoso no mundo do crime por protagonizar uma das rugas mais audaciosas e dignas de um filme de Hollywood. Vamos relembrar hoje a história de Escadinha. José Carlos dos Reis, em Sina, vulgo Escadinha, foi um dos fundadores, juntamente com seu irmão Paulo Maluco, da facção criminosa Falange Vermelha, que hoje em dia é conhecida como Comando Vermelho. Ele nasceu em 21 de maio de 1956, no Rio de Janeiro. Ele começou na vida do crime ainda muito cedo, apenas com 16 anos de idade, em 1972. Escadinha trabalhava na empresa de seu pai e segundo matérias, depois que a empresa faliu, a vida financeira da família mudou completamente. Quando Escadinha começou a subir o Morro do Juramento para participar de festas na comunidade, ele disse que começou a se impressionar com a vida que os traficantes tinham, porque eles tinham mulheres facilmente, eles também tinham dinheiro facilmente. Então isso fez com que ele quisesse entrar nesse mundo do crime. Logo ele virou vigia, então ele tinha a missão de soltar fogos quando a polícia chegava na comunidade. E aos 20 anos de idade, ele já liderava vários pontos de tráfico na cidade. Ele foi ganhando o respeito e a confiança dos moradores, porque ele não tratava a comunidade com violência, pelo contrário, ele agia com favores. Então, por exemplo, ele roubava uma carga de caminhão e ele dava a carga toda para o pessoal ali da comunidade. É dito também que ele não fazia uso das crianças no tráfico, então ele não permitia que crianças entrassem no mundo ali do crime. Ele também não permitia que violência contra as mulheres acontecesse na comunidade. Então, se isso viesse a acontecer, ele mesmo fazia justiça com as próprias mãos. Então, por conta de essas e outras atitudes, o povo via ele como alguém que estava tentando fazer o bem. Então, as pessoas até comparavam ele com o Robin Hood, o ladrão que roubava, mas que dava ao povo para tentar ajudar. Em 1974, ele foi preso pela primeira vez, quando ele foi surpreendido no morro com uma arma na cintura e ele foi preso por porte ilegal de arma. Mas ele pagou fiança e foi solto. Na década de 90, Escadinha comandava pelo menos sete morros no Rio de Janeiro e ele liderava um exército de pelo menos 300 homens na facção criminosa da qual ele fazia parte. Ele foi preso por pelo menos cinco vezes e revezava os seus dias entre a cadeia e o morro. No final de 1985, Escadinha teve o seu nome estampado em todas as capas de jornais por protagonizar uma das fugas mais inacreditáveis da história do sistema carcerário do Brasil. Escadinha estava preso no presídio de segurança máxima Cândido Mendes, que fica em Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Esse presídio era considerado de segurança máxima e muito seguro, porque ele ficava numa ilha onde não tinha acesso facilitado, então tinha toda uma mata ao redor e somente mar. Então, não tinha como as pessoas chegarem ali facilmente. Então, não havia uma estrada que ligasse o presídio à ilha. Então, se um possível fugitivo tivesse que fugir, ele teria que fazer toda a sua fuga a pé, porque para escapar pelo mar ele teria que ter uma embarcação. Ele não conseguiria ir nadando até a cidade mais próxima. Então, tendo em vista toda essa dificuldade de fugir daquele presídio por terra, Escadinha e seus amigos criminosos tiveram uma ideia que havia uma forma de burlar todas essas dificuldades em fugir dali. Não havia qualquer proibição de voos naquela região. Então, com a ajuda de José Carlos Gregório, mais conhecido como Gordo, Escadinha escapou do presídio pelos ares. O plano começou quando, dois meses antes, Gordo teria começado a sobrevoar ali o presídio, com a desculpa de que ele estava procurando algum lugar ali para comprar, algum terreno para comprar. Na história mais noticiada pela imprensa, é que no dia 31 de dezembro de 1985, Gordo teria contratado um piloto e um helicóptero, e durante um período de visita dos familiares aos presos, eles teriam pousado o helicóptero no pátio do presídio e teriam capturado o Escadinha. Porém, algumas matérias dizem que essa história seria chamada hoje em dia de fake news, que isso foi aumentado e que essa não é a verdadeira história. Essas matérias que desmentem essa primeira notícia, dizem que isso aconteceu realmente do Gordo contratar esse piloto e esse helicóptero, mas que eles teriam pousado o helicóptero a cerca de um quilômetro de distância do presídio e que Escadinha teria conseguido fugir a pé e que lá nesse lugar combinado ele teria então entrado a bordo do helicóptero e teria ido embora. Mas o fato é que ele realmente conseguiu fugir e embora a fuga dele tenha sido bem sucedida, ele foi recapturado pela polícia algum tempo depois. Após um confronto com a polícia no Morro do Juramento, ele foi baleado, foi para o hospital e lá a polícia o recapturou. Então Escadinha voltou para a cadeia da mesma forma que ele fugiu de helicóptero. Escadinha disse que ele começou a entrar numa depressão dentro da cadeia porque ele começou a pensar que quem mais sofria com as consequências dos seus atos era a sua família, que tinha que viver escondida, viver fugindo. Então eles eram os mais prejudicados nessa história toda. Ele foi casado por mais de 30 anos com o Rosemar Ensina e pela influência de sua esposa. Ele chegou a frequentar alguns cultos e igrejas evangélicas, mas ele se dedicou mesmo a escrever músicas. Foram letras de rap que foram cantadas por grandes artistas do gênero, como MVBio e X. Em fevereiro de 2002, Escadinha conseguiu o benefício do regime semiaberto. Então ele saía do presídio às 7 horas da manhã para ir trabalhar e ele retornava às 8 horas da noite. É dito que nas primeiras semanas ali, a esposa levava ele de volta de noite porque ela tinha medo que ele não voltasse para a cadeia. Escadinha fundou uma cooperativa de táxi em Rio de Janeiro e também uma creche no pé do morro do juramento que atendia cerca de 80 crianças. Dia 23 de setembro de 2004, como fazia todos os dias, Escadinha então com 48 anos de idade, saiu pela manhã do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, em Bangu, para ir trabalhar. Mas ele não conseguiu ir muito longe. Na Avenida Brasil, à altura de Padre Miguel, o carro que dirigia foi metralhado por tiros de fuzil. Ao seu lado, no banco carona, estava Luciano da Silva Vanderlei, que também estava saindo do presídio para trabalhar e que também morreu. Até hoje, a polícia não descobriu os autores do duplo assassinato. Escadinha foi enterrado ao som de samba e hino religioso, aos 48 anos de idade. Cerca de 300 pessoas acompanharam seu enterro. No momento desse evitamento, foram ouvidos tiros de disparos de uma favela próxima. A música Meu Bom Juiz, feita por Bezerra da Silva, em homenagem ao bandido foi cantada. A mulher chegou a afirmar no velório que Escadinha foi morto, porque repulsou ao voltar ao crime. Mas há quem diga que desse mundo do crime, ele nunca saiu. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. E antes de terminar esse vídeo, nós queremos indicar para vocês dois canais parceiros aqui do Fatos Reais. São eles, o canal Paula Lasmar e o canal Amanda Noronha. Os dois canais têm esse mesmo segmento de casos criminais e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. O link desses dois canais e de outros canais parceiros vão estar aqui embaixo no bloco de informações. O meu canal Cris de Olhadeiros também vai estar aqui embaixo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal Fatos Reais, se inscreve nesse botãozinho aqui embaixo. Deixa o seu like, ativa o sininho também. E nós nos vemos semana que vem, no próximo caso criminal. Até lá. Tchau.